E aí galera, hoje eu vou fazer um top 10 com os CDs que eu tenho escutado mais nos últimos dias. Espero que vocês gostem. Esse top 10 não tem nenhuma colocação de primeiro e segundo lugar. Os 10 são meus favoritos, então não tem nenhuma diferença entre um e o outro. Pra mim eu gosto dos 10 igualmente. O primeiro que eu vou falar é Tetelestai, do Diante do Trono. Esse CD eu estava aguardando desde o ano passado. É um CD muito bom, cara. Tipo, você escuta a primeira música e você não consegue ficar parado. Todas as músicas são perfeitas. A única coisa dele é que ele é muito pequeno, por causa que só tem 14 músicas. Podia ter mais. Eu sei que 14 músicas é um número normal de CD, mas esse CD está muito bom. Tetelestai foram as últimas palavras que Jesus disse na cruz, que significa estar consumado. Outro CD que eu tenho escutado ultimamente é Da Eternidade, da Fernanda Brum. Esse é um CD que fala com você, pra você orar, pra você buscar a Deus. É um ritmo com o pai, você se sente ligado diretamente com ele. Os hinos são muito lindos. Eu recomendo muito. Se você quer um CD que você vai botar e vai ficar repetindo direto e não tem nenhuma música que você, tipo, não goste no CD, eu indico esses dois. Criador do Mundo, da Daniela Araújo e a Música da Minha Vida, da Ariane. São músicas, são estilos musicais muito bons. Tipo, aquelas músicas que não são... não cansam. O CD vai rodando quando você percebe. O CD já acabou. Cara, é muito bom esses dois CDs. Criador do Mundo, Daniela Araújo e a Música da Minha Vida, da Ariane. Daniela Araújo com aquele time de voz que todo mundo consegue reconhecer quando é ela que tá cantando. E a Ariane com um tom de voz grave, bonito. Eu gosto muito. O que dizer desse CD? Desculpa o barulho. Obras, transtorno, vizinhos. O que dizer desse CD? Wilson Knight, Empires. Pra ser mais direto, o que dizer das letras desses hinos? São letras que tocam na alma, cara. Você sente muito a presença de Deus. É muito bom esse CD. Recomendo muito. Outro CD que eu tenho dificuldade muito é Pra Onde Iremos, da Gabriela Rocha. Cara, esse CD... Todos os CDs que eu tô falando são os melhores. A minha música favorita é Desperta, Pra Onde Iremos e Nossa Canção. Eu Sou Teu. Todas as músicas são perfeitas. É um CD completo, que tem aquelas músicas mais animadas, aquelas músicas mais calmas. Tem todo tipo de música que você irá gostar muito. Outro CD é Pra Não Me Perder, da Priscila Alcântara. Esse CD já tem um tempo, foi lançado em 2012, eu acho, se não me engano. Mas é um CD muito bom. Enquanto o novo dela não sai, que vai ser só em setembro, a gente escuta esse daqui, que é muito bom. Priscila, com aquele jeito extrovertido, com aquela voz que todo mundo reconhece, é outra cantora que eu gosto muito. Esse CD é muito bom. Mas o CD que eu tô escutando é Não Me Deixe Desistir, da Ana Nóplica, que tem a música Oceanos, a versão portuguesa de Ocean, do Wilson. Cara, esse CD é muito bom. As músicas são animadas, a Ana sempre foi muito animada, assim, com músicas animadas. Esse CD é super bom. Os outros dois CDs que eu tô escutando, eu não tenho eles em mãos ainda. Muito ruim isso. Mas só que eu tô escutando pelo aplicativo Deezer, que é o Novo Tempo, do Felipe Lancaster. Que é um CD muito animado, as letras são muito bonitas, e é bem profunda o zeno. E o outro é que eu tava esperando há muito tempo, desde abril, que eu vi a gravação pela televisão, que é Alpha e Omega, da Marine Frizen. Que é um CD, cara, é espetacular. Vou mostrar a foto pra vocês da capa do CD. Não sei se tá dando pra ver, por causa que tá refletindo um pouco da luz. Mas qualquer coisa eu coloco a imagem aí. Todos esses CDs que eu mostrei aqui são CDs que tem hinos que toca profundo no seu coração, que você sente a presença de Deus, que você se anima, você sente a alegria dele invadindo o seu ser. Eu recomendo todos eles, é muito bom, tipo, você poder ter um CD pra poder ouvir naquele momento que você entra no seu quarto pra ajudar a orar. Eu recomendo muito eles. Então, galera, foi esse o vídeo. Clique em gostei, se você se identificou com algum tipo de CD que você escuta também. Ou se você gostou e vai querer ouvir, eu te ajudei em alguma dica. Se inscreva no canal pra você receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Deixe seu comentário aí, o que você achou do vídeo. Se você também se identificou com algum CD, que você escuta algum desses cantores. E siga lá no Instagram, maico__rodriguez1. Valeu por assistir. Que Deus te abençoe nessa semana, nesses dias e ilumine o caminho de vocês. Fico com Deus. Tchau.